Bom pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai comentar aqui uma notícia que saiu em algumas revistas, né? Mas eu tô trazendo essa aqui da Folha de São Paulo, saiu no final de junho agora, mas me enviaram recentemente. Eu também já tinha visto ela já. Falando que um estudo aponta a ligação entre 542 casos de câncer e a água com agrotóxicos no Paraná. Então assim, será que realmente tem relação? O agrotóxico causa câncer e aí tá comprovado? Então a gente vai ver isso mais à frente, mas antes eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal. Então se inscrevam no canal, cliquem no botão inscrever-se e depois cliquem no sininho pra ativar as notificações. E aí sempre que tiver um vídeo novo vocês vão receber. Não esqueça também de deixar os comentários no vídeo, que isso me ajuda a fazer o canal crescer aí bastante e chegar informações de qualidade pra mais e mais pessoas na área de oncologia, oncologia integrativa e informações que podem ajudar pessoas com câncer também e também quem tem interesse nesse assunto. Então gente, vamos lá. Esse estudo aqui foi um estudo do Brasil, um estudo brasileiro muito interessante mesmo e que relacionou a quantidade de agrotóxicos com casos de câncer no estado do Paraná. Então, lendo de uma forma mais resumida, eles descobriram que 11 agrotóxicos tinham quantidade mais elevada em várias cidades do Paraná e fizeram uma análise estatística e viram que estaria relacionada a mais ou menos 542 casos. Não foi uma coisa assim pessoal, né? Não pegou assim, essa pessoa teve câncer relacionado a isso, essa outra pessoa teve câncer relacionado ao agrotóxico. Mas eles fizeram uma análise estatística depois e viram que da quantidade total de casos, em torno de 42 casos, poderiam ter alguma relação com os agrotóxicos. Por exemplo, de pessoas que moravam naquela cidade, tiveram, nas cidades que tinham maior quantidade, né? De agrotóxico. Então, só destrinchando aqui pra vocês, foi feita na Universidade do Oeste do Paraná, legal, um estudo brasileiro e publicado numa revista internacional. Foi bastante interessante, é um orgulho ali pro Brasil, né? Então foi muito interessante. Então, eles pegaram, eles pegaram, né? Analisaram o nível de agrotóxicos e viram que tinham relação com alguns cânceres. Pegaram 27, depois eu vou mostrar pra vocês o artigo original, mas dos 27 agrotóxicos investigados, 11 tinham concentrações mais altas e provavelmente estavam relacionadas ali ao desenvolvimento de câncer. E aí, ele achou uma correlação muito grande, né? Com o caso de câncer nas regiões que tinham maior concentração ali nas cidades do Paraná. E aqui a gente vê que a gente tem uma situação muito ruim pro Brasil, né? O que o estudo aponta é que os níveis de contaminação da água dos municípios estão acima do limite na União Europeia. Só que a legislação brasileira não estabelece um limite geral, assim, né? Então, apenas por substância. Então, assim, é uma legislação um pouco mais frouxa nesse sentido, né? Então, por um lado, você facilita ali a produção da agricultura, né? Melhora a economia e tal, mas por outro lado, você pode estar colocando em risco as pessoas, né? Bom, e aqui a gente tem uma outra... A Saneapar, que é a principal empresa responsável pelo saneamento, falando, dando a sua opinião, falando que foi feita uma análise com dados errados, na época, numa época antiga, depois de 2019, eles mudaram a época de... Mudaram o tipo de análise, né? Enfim. E aqui a gente tem o artigo original, né? Pelo menos o resumo aqui. E lendo aqui pra vocês, ele dá mais informações, né? Ele fala aqui que o Paraná é um estado que... Um dos maiores consumidores de pesticida... É o maior consumidor de agrotóxicos do Brasil e o segundo maior produtor de grãos, né? E aí eles analisaram a quantidade de contaminação de 11... De 11 agrotóxicos que são possivelmente carcinogênicos, ou que tem já estudo com alguma relação de carcinogênicos. Aí tem todos esses daqui, né? O Aldrin, Artrazina, DDT, o Dioron, Glifosato. Então, falado o Glifosato, né? E foi analisado em 127 municípios do Paraná. E aí o que foi encontrado, né? Os dados mesmo, né? Foi encontrado contaminação intensa na água potável, né? Incluindo alguns pesticidas importantes, como o Aldrin, né? O DDT, Clordano e Lindano. E a maioria desses municípios estavam acima dos limites tolerados por esses pesticidas. E aqui tem um aumento de 100% do Glifosato, que é horrível o Glifosato, para a saúde, né? 97... Essa cidade é muito interessante. 97% dos municípios tinham a soma de todos os pesticidas acima do limite, né? Da União Europeia, que o limite da União Europeia é menos do que 0,5 partes por bilhão. E eles tinham 189... Esqueci, 189,84 partes por bilhão. Então, assim, é absurdamente maior a quantidade de pesticida que tinha. Como é que acontece essa contaminação com os pesticidas da água potável, né? Ele é utilizado de uma forma muito intensa na agricultura e também de uma forma rara. Também tem maneiras corretas de você colocar. Mas é aquilo ali com a chuva, com a irrigação, é absorvido pelo solo, é absorvido pelo lençol freático, né? Pelas fontes de água ali. E aí depois vai para a água potável. Então, esse é o grande problema do uso de pesticidas, fora a própria contaminação dos alimentos em si, né? Mas isso aí foi testado só a contaminação das águas. E aí a gente viu aqui também que a maioria de 80% dos casos de câncer eram atribulados a esse pesticida Mancozeb e ao Dioron, né? Dioron, inclusive, é um primo longe do carbamato, dos chumbinhos, né? O glifosato também estava muito correlacionado aos casos de câncer também e também no câncer geral e casos de câncer de mama. E a gente sabe, por exemplo, que muitos pesticidas, muitos agrotóxicos, eles têm uma ação que a gente fala de disruptores endócrinos. Já falei em algumas lives, eu já falei sobre disruptores endócrinos, que são substâncias que elas são absorvidas pelo nosso corpo e elas agem como se fossem hormônios, de uma maneira menor, mas ao longo prazo e constantemente fica estimulando células que crescem com hormônio, né? Então, você estimula ali o crescimento de células da mama e aí você pode estimular o crescimento de cânceres de mama. Por isso que tem muita relação de agrotóxicos com câncer de mama. Fora toda a questão dos agrotóxicos por si mesmo poderem danificar substâncias, substâncias não, danificar nossas células diretamente também e sobrecarregarem o nosso organismo para poder eliminar eles. Então, sobrecarrega o nosso fígado ali na detoxificação e aumentando a inflamação crônica também. Isso, lógico, quando são feitos estudos de agrotóxicos, são feitos estudos de consumo agudo, né? Quanto que uma pessoa ali pode ingerir de agrotóxicos de forma aguda sem morrer? Ah, mínima dose ali não mata a pessoa, ok. Agora, uma mínima dose que não mata a pessoa, será que consumida ao longo de 20 anos não pode causar problemas para aquelas pessoas, né? Então, é difícil a gente fazer estudos assim, né? Com doses microscópicas, porém de longo, longo prazo, né? Então, assim, a gente teve essa correlação. E é importante falar, né? Que correlação não é causalidade. Essa é uma frase que talvez eu vá falar bastante para vocês aqui. Mas a gente vê que estar correlacionado com o uso de... O câncer está correlacionado com o uso dos agrotóxicos. Não quer dizer que foram os agrotóxicos que causaram. Mas é uma associação muito estranha, é uma associação que merece ficar de olho, que realmente talvez pode ter sido isso mesmo. Agora, se por via das dúvidas tiver outras formas de produção, poderia ser melhor, né? Agora, como sempre, tentando trazer um ponto de vista diferente, vou fazer uma pergunta para vocês, para vocês deixarem nos comentários. O que... a maioria, né? Assim, no interior do Paraná, no interior do sul principalmente, até onde eu sei, você tem muita agricultura familiar, né? Também. Então, quando a gente fala de agrotóxicos, a gente só pensa em grandes indústrias, grandes latifundiários, plantações gigantescas, e pessoas utilizando agrotóxicos com avião, aquele negócio que a gente via, assim. Mas, a gente sabe que também tem famílias com pequenas plantações, que utilizam também os agrotóxicos, para elas poderem melhorar a produtividade, poderem vender mais e ganhar mais dinheiro, porque são famílias também pobres, né? Não são só grandes milionários que utilizam os agrotóxicos. Então, é complicado, né? Essa questão de utilizar agrotóxicos, precisamente, impacta toda uma questão de economia, né? Então, eu não sei como resolver isso, né? Se todo mundo pudesse consumir orgânicos, seria meio melhor para a saúde de todo mundo, mas também a produtividade seria bem menor, os preços dos alimentos seriam maiores. Então, realmente, não vejo, não sei uma solução que seria boa para todo mundo, né? Talvez se a gente conseguisse agrotóxicos que não fossem danosos para o organismo. Tem, até tem, né? Algumas pesquisas com agrotóxicos, com determinadas substâncias mais naturais, que combatem as pragas. Então, a gente só vai avançar nisso com pesquisas e mais pesquisas dentro dessa área de agronomia, né? Essa parte mais da agricultura. Então, queria que vocês colocassem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham também dessa pergunta que eu deixei no final. e não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.